Agora, pé direito, coloca essa bola na área, passou pelo Evandro no contrapé, ainda posse de bola com o Paulo Sérgio! Gol do Céssia! Gol do Céssia! O Iago carrega a enfiada de bola, os zagueiros olham a bola, não olham o marcador, o Ronaldo sai, não decide a jogada, se enrola, Paulo Sérgio bateu, tirando no goleiro. Carleto, essa vem mais alta, buscando a segunda trave, o desvio para fora! Pé esquerdo! Colocou na área, teve o desvio e a bola direto para fora. Tem de levantamento, a bola alçada na área, direto para fora. Aí a chance, vem a finalização! Iago fecha na área, o cruzamento passou pelo Iago, Paulo Sérgio para fora! Pimpão, tenta o cruzamento, a bola fechada demais! Bola na área, o corte feito, o rebote com o Iago, dominou mal, Iago! Com o Rodrigo Pimpão, para explorar a velocidade do Pimpão, só o Paulo Sérgio na área, ele tentou surpreender o Ronaldo! Vem a cobrança no escanteio, o Ronaldo deu um tapinha nela! Ele avança, para definir, para definir, fez o corte, Paulo Sérgio, saiu o Ronaldo! Condição é legal, condição é legal, teve desvio, bola tocou no Cleberson! Alisson Farias, pega a sobra, busca espaço, cruzamento, Evandro! Começa a segunda etapa! O Ronaldo preferiu levantamento na segunda trave, o desvio de cabeça, a questão! Para a bola, pé esquerdo, essa vai direto, Matheus Mendes! Em cima do Maurício Ramos, fez o corte, o cruzamento, olha o desvio, para fora! Veja a chegada do CSA, o chute, para fora! Tirou do Diego Renan, veio o chute, Fernando Neto, para fora! Para a cobrança, pé esquerdo, a bomba! Veja aí o levantamento, lá o Ceará para fora! Para o Jonathan Bocão, fez o corte, trouxe para dentro, pé esquerdo! Diego Renan, o lançamento vem na direção do Cleberson!